Fala amigadas! Sagat na área! Trazendo um review para vocês hoje desse cara aqui, Rafael, o quarto da NECA. E antes de começar esse review, eu vou indicar um canal para vocês, é o canal do amigo William, colecionáveis sertarugas ninjas. O cara é fãs-asco das sertarugas e para quem deseja comprar ele vende muita figura, principalmente as vintage. Vintage, ele entende bastante das linhas, o que for. Então vai estar aí embaixo na descrição para quem tiver interesse. Dá uma olhada aí no canal do grande William, se inscreva, dá uma força para ele aí. E vamos embora para o review. Bom, eu vendo o tamanho da caixa, não vai dar para eu gravar no modo que eu tenho gravado ultimamente, a gente está mostrando as monstral, porque ela é muito grande, a caixa é enorme, tá? Então eu vou ter que mostrar aí de frente para vocês. Caixa simples, padrão, igual das outras sertarugas, não muda nada. Eu fiz umas quatro, elas são baseadas no filme, né? Os sertarugas, aqui na versão movie do filme antigo, não os novos. Aqui o lobo das sertarugas, o nome, esse aqui é o Rafa, né? Então, é da NECA, do Cervasado. Aqui uma foto do Rafa, outra dele em pé, NECA. Lateral, Rafael, umas três fotos do Rafael. Embaixo aqui, foto do próprio filme aí, das tartarugas, né? Outra lateral, Rafael, caixa simples, boa para jogar fora, vai direto para o lixo. Estou mostrando para vocês a tipo de curiosidade, mas é uma caixa que vale a pena guardar, principalmente para quem tem problemas de espaço, como eu tenho aqui. Eu vou tirar agora a bichinha de dentro da caixa, que ela está querendo respirar, é pesada pra cacete. Você vê que é um material maciço, né? Bem pesada. Então, eu vou tirar e vou mostrar a tartaruga para vocês aí. São os acessórios aí que vem com o Rafa, três pares de mãos, os dois sais e o pedaço de pizza, né? Não vem com muito acessório, nem tem porque vem mais do que isso. Então, aí está o Geraldo que vem com ele na caixa. Aí, o pedacinho de pizza, não dá para saber do que é, parece que é uma mussarela, azeitona, pimentão, sei lá que é aquilo, uns negócio marrom. É o mesmo sabor das outras que vem com as outras tartarugas. O sai, muito bem pintado, não é da iCast, tá? É todo de plástico, mas é muito bem feito, muito bonito em mãos, tem os detalhes de sombra, passa tranquilamente aí de ano. essa mão é própria para segurar um pedacinho de pizza, né? Marca registrada aí das tartarugas ninjas. Mãozinha apontando os dedos, os dedos não, o dedo, né? Já tem três apontando um, vai sobrar só dois. Então, tá aí a mão apontando o dedo. É muito bem feita. Duas mãos semi-flexionadas aí, meio fechadas, coisas que dá para você encaixar a pizza, como dá para ver aí na foto, né? Você vê os detalhes das unhas, os poros e duas mãos relaxadas. Mãozinha básica aí, relaxadinha. Então tá aí, a verdona, um detalhe aí para vocês verem. Detalhes do casco, né? Simulando sujeira. Você vê que ele não é limpinho, tudo sujo. As marcas na pele dela, os poros, as pintinhas, né? Dá para perceber que as pintas, as marcas de pele são diferentes de uma tartaruga para outra, apesar de usarem do mesmo molde. Os detalhes do olho, impressionante, tem um olhar vivo, né? Muito bacana. E aí, como eu disse, casco simulando sujeira. O cinto, feito em borracha, as armas, as mãos, as rugas das mãos, né? Os vincos musculares aí das pernas, veia aparecendo. Tá aí a arma também posicionada, as joelheiras, né? Tudo de plástico, não é couro. É um plástico simulando um couro aí, né? Pintura boa, detalhes dos pés, as unhas pintadas, coloração diferente. Aí o cinto, como eu disse, ele é de plástico, não é couro, tá? É uma boa até para evitar o desgaste aí do material, mas muito bem feito. Passa por couro tranquilamente, visualmente falando, né? Assim como as cotoveleiras também, né? São móveis para dar o movimento aí do cotovelo. O casco, você vê as marcas de batalha, que é diferente de uma tartaruga para outra. Muito bonito, o Rafael é uma tartaruga um pouco mais fodida, tem cicatrizes, marcas de batalha, panturrilha, você vê as veias aparecendo ali, né? Muito bom, veias, poros, né? São detalhes muito bons, ainda mais vindo da NECA aí, que, como eu disse, tá superando aí nessas figuras um quarto, né? Tá aí os detalhes da faixa, faixa de tecido, né? A parte de trás e a parte que envolve a cabeça é de plástico esculpido aí na própria cabeça. Você vê o acabamento entre o casco e a pele da tartaruga, fica muito bom, ele tem um movimento, ó, não aparece buraco nenhum, muito bacana. Tá aí o rosto, como eu disse, é o Rafael mais ferrado, tem uma cicatriz na bochecha, né? Uma marca de batalha aí, o bichinho é esquentado. E vamos dar uma olhada aí agora nas articulações do bichinho. Bom, articulações básicas na cabeça, você olha um pouco para cima, um pouco para baixo, são bem rígidas as articulações dela, tá? Ele vira para o lado, tem um sisteminha de catraquinha dentro do pescoço, os braços também, 90 graus, sistema de catraca, bem duros, por sinal, ele gira em torno do ombro, normalmente, ó, tem que forçar porque é bem duro mesmo. Flexiona o cotovelo, o que impede um pouco a flexão, é a cotoveleira dela, mas se forçar ele vai um pouco mais, tá? Então ele flexiona aqui, a cotoveleira dá uma segurada, mas dá para descer ela um pouquinho, o plástico um pouco mais flexível, ele gira os punhos, que tem uma pequena flexão de punho, tá vendo aí? O negócio que eu acho formidável, que ele tem uma flexão de tronco por dentro do casco, então você vê que o casco é um negócio independente da figura, ele tem o corpo, o body dela, tá dentro do casco e o acabamento do casco da tartaruga é muito bem feito, aí abre as pernas, aí ó, catraca também na linha das pernas aí da cintura, né, da virilha, abre até razoavelmente bem pelo tamanho da figura, flexiona os joelhos, assim como os cotovelos, né, o problema da flexão de joelho é justamente a joelheira, que impossibilita um pouco, apesar dela não ser totalmente fixa, né, os pés vão para baixo e para cima, vamos medir a verdona, porra, bichinha linda, né, eu não canso de admirar essas figuras, tá aí ó, em torno de 42 centímetros tem ela, né, é uma figura grande, tem que planejar um espaço no expositor para quem quiser comprar, né, tá aí, 42 centímetros, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, Rafael 1 quarto da marca NECA, tá aí a bichinha, muito linda, nota 10, porra, sou fã das tartarugas e gostei demais dessa linha da NECA aí, não tenho ressalvos a fazer, talvez poderia ter uma articulação um pouquinho mais bem planejada no joelho e no cotovelo, né, mas não vou tirar o bônus dela por isso, porque é uma figura premium, você vê aí que a NECA se empenhou bastante, tá aí, quem gostou dá um like, curta, compartilha com os amigos e até mais, brigadão, fiquem com Deus.